Diga mãe que eu cheguei Que caminha para o mar Em água de se perder Eu não me deixo levar Eu andei Andei lá Andei lá Andei lá Eu já sei o caminho Andei lá Andei lá Andei lá Andei lá Eu já sei o caminho Andei lá Eu nasci e me criei No colo das iabás Andei por cima das pedras Pisei no fogo sem me queimar Andei onde mãe Clementina andou O samba mandou me chamar Eu faço o que o samba manda Eu ando onde o samba andar Com a força da minha fé Eu ando em qualquer lugar Na beira do mar Andei lá no Gantuar Andei no samba Jardim Andei lá no Tororó Andei no cortejo do confim Andei, andei, andei lá Na festa do divino Cantei pro menino me abençoar Ainda vou caminhar Andei lá Andei lá Andei lá Eu já sei o caminho Andei lá E cantar que é bom Andei lá Andei lá Andei lá Andei lá Eu já sei o caminho Andei lá Andei lá Andei lá Andei lá Andei lá Eu já sei o caminho Andei lá Andei lá Andei lá Andei lá Eu já sei o caminho a andar Diga mãe que eu cheguei